Pela minha voz, porque eu não estou muito bem de falar, mas fiz um grande exposto de Gaspar, porque para mim foi bastante chocante o caso da Laurinda. Infelizmente, não tive um momento oportuno de acompanhar, mas eu vi os comentários da equipe, ou por e-mail, e fiquei, de facto, bastante chocada, porque estávamos na altura também a promover algumas conferências sobre as questões de violência, as questões de género, com alguns parceiros, como o SICA, instituições no âmbito religioso. No entanto, para além dessa questão, o ponto que a Saldina levanta com relação, que eu também não sei, porque por acaso continua, a morte das mulheres na Lula Norte, que foi uma pesquisa que até me abençoa em Parceria da Judécia, para religuar a situação naquela localidade, e que na altura foi apresentada na Conferência dos Direitos Humanos da Comissão Africana, em abril, aqui em Angola. No entanto, a sequência do acompanhamento desse processo, até o presente momento, por limitações levarem à ordem, nós também não podemos dizer que peste, mas talvez atirando assim uma ideia do que pode ser melhor, como poder, como reforçar o nosso doelho de ligação em termos estratégicos de intervenção nesta abordagem, para que possamos ser, quando acontecem em esses casos, termos de facto a capacidade de sermos mais proativos e talvez retiverem reações aos diferentes níveis com relação a esta grande preocupação. Será que é possível nós montarmos um plano estratégico do grupo para podermos determinar concretamente como podemos continuar a desenvolver as nossas ações, ao invés de nós intervirmos só quando há alguma situação, alguma ocorrência de Direitos Humanos nos juntarmos, mas que na verdade nós não temos uma linha orientadora que, direta ou indiretamente, possa convergir com os problemas sociais que acontecem no dia a dia. Por que não pensamos um pouco nisso? Talvez seria uma forma de envolver esses problemas dentro da nossa ação pontual, no âmbito de uma ação estratégica coletiva, onde todos nós nos revemos com relação à problemática dos Direitos Humanos. Esta talvez era uma preocupação que não atira o grupo e podemos refletir em conjunto. Há outra questão também. Há momentos que só a internet não está a funcionar. Nós, por exemplo, às vezes temos tido muito baixo o sinal da NET. Às vezes, eu já mandei um e-mail, acho que foi ao início, às vezes é preciso ligar aos parceiros para pelo menos pontualizar, estamos envolvidos, estamos em sintonia, porque nem sempre a NET aqui no nosso país é funcional a 100%. Então, às vezes a comunicação foge. Se alguém da organização não aceder ou não ter acesso à informação, então os processos, as coisas não acontecem sem os outros estarem a acompanhar os problemas. Então, eram mais estas duas preocupações que me levam a abordar. Obrigado. 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 Obrigado.